Tem que ficar longe que não vai ter barulho Caraca gente, hoje eu tô aqui na cidade do Roblox Deixa eu ver se eu pego um carro aqui ou não O que é isso? Abre a garagem, garagem Opa, que ela é casa Eu tô no carro Espera aí Ah, tá O que é isso? É uma cruz Onde alguém morrer Eita Por que não dá pra entrar nessa casa? Então qual é a minha casa? Qual é a situação da minha casa? Nem sei dessa Nem sei qual dessas que estão na minha casa Porque tem um mó de casa, eu não sei qual é Ventilador, barulho Caraca, porta tá meio difícil de abrir Não tem móvel Não tem móvel Eu quero ir com móvel Aí vai Não tem móvel Vai pra outras casas Tem móvel Ai meu Deus, tô preso Quero sair daqui Queria pegar o ônibus É, queria pegar o ônibus Ônibus Não sei O que eu te falo Nem sei É um carro É um carro below you Tem luz nesse carro Caraca, zona, hein Entrar Caraca Nem preciso fazer aquilo Estava na minha casa Ué Onde é a entrada? Onde é a entrada? Onde é a entrada? Ah Ah Que susto Olha aqui Ah Su Só disso não é casa Não é Um Ah não, meu Não é casa É É uma missa Missa Não sei como fala Missa Caraca Vou pra Ih, não dá mais Nem dá mais Deixa eu ver aqui Aqui também não Aqui dá O que é isso? Eu ganho O que é isso? Fora de Tem nenhum caso Vai jogar Meu Deus Ah, mesmo Tem um No festa Aqui Passando Nesse carro Eita Meu Deus Esse carro É de velocidade Que é isso? Que é isso? Doideiro, hein O carro tá meio doido Doideiro Carro doido, hein Ai, meu Deus Esse carro também é doido Caraca Será de todos os carros São doidos Porque o azul E o vermelho Foi doido Era de ser doido Ai, meu Deus Também é doido Eu acho que todos são doidos O que é isso? Não, nem Nem fui Meu Deus Meu Deus Esse é doido Caraca Sai daqui Deixa eu ver Esse Ai, meu Deus Tô indo pra Ai, meu Deus Caraca Todos são doidos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu É doido também E a Esse ano Ah, vou Aquele carro Aquele carro É doido Ou não Não sei Tem uma bicicleta ali Em pé Ah Ah, tá Tá pensando ali na parede Pertado Ó, bicho Peguei essa bicicleta Eu tô andando Vai pra cá Toma Não Toma Nada Caraca É um show Show De show Show De show Caraca Tem um ômibus Aqui Eu quero sair Dessa bicicleta Vale Sai Quero sair daqui Ah Só pegar Cruz Pronto Já sai Caraca Doideira Doideira Eu nem Eu nem me mexo Tô nem me mexendo Caraca Não sei não Vou sair daqui Esse ômibus Nem se mexe Caraca Meu O que tá acontecendo Meu Deus Que doideira Caraca Olha isso É um show De verdade Um show de verdade O que é isso Fora de casa Deixa eu ver aqui Aqui tem móvel Não tem não Já tô vendo aqui Eu peguei o dinheiro E entreguei pra mãe Porque eu fui fazer As compras da noite Aí amanhã De manhã Ela passa lá Que isso Não tem um nada Vale Vai embora Caraca Tá travando Esse jogo Esse jogo Deixa eu ver Eu passo aqui Aqui vai entrar Porque eu não sei Aonde ia sair Ai caramba Deixa eu ver aqui Ai Entrei Entrei Eu entrei Caraca Que massa Gostei Eu entrei Daqui Agora eu vou Subir 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 Eu vou subir Agora eu vou Aqui descer Que isso Ai minha opção Que isso Tá me ouvindo Espera Espera Ih não vai Meu Deus do céu Ih Não roda Um rato Então Não espera Ah não foi Aqui Não fui aqui Ai Cai Meu Deus do céu Meu Deus Caraca Caraca E aí E aí Eu vou